Um homem morreu dentro de um ônibus durante uma viagem. Esse homem de 57 anos de idade, ele estava vindo de Lages. Lages, em Santa Catarina, onde trabalhava em uma empresa de obras. Estava voltando para Telemacoborba, onde mora, justamente para procurar um médico. Por quê? Lá em Lages, ele já tinha passado mal durante o horário de trabalho. Estava passando aqui por Curitiba, passou mal mais uma vez dentro do ônibus e aí não teve muito o que fazer. Morreu na hora. A causa da morte ainda não foi divulgada. Que coisa, hein, rapaz? Vindo de Lages exatamente para isso, para buscar um atendimento no meio do caminho Acontece a Morte.